Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A paz a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos aqui com muita alegria para rezarmos juntos o ofício da Imaculada Conceição. Estou com a querida Júlia, bem-vinda, o Luiz e o José, aqui conosco também. Então, apresenta as suas intenções aqui nas mãos de Nossa Senhora neste momento. Ela está atenta aos nossos pedidos. Eu queria pedir a Júlia também para apresentar uma intenção para nós hoje. Queremos entregar todas as famílias, você que tem tido tantas lutas na sua casa, que agora, nesse momento de oração, Nossa Senhora possa estar junto com você em todas as suas lutas. Amém? Amém! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai, Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho, Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo, Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sedei em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém! Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgens. Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa ilusão. Dai pra essa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar e Céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada vos deu. ouve, Mãe de Deus, Minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. para que eu que agora venero com devoção vossa santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três agora e sempre e sem fim. Amém. Deus, o salmo e mesa para Deus ornada coluna sagrada de grande firmeza casa dedicada a Deus sempre eterno sempre preservada Virgem do pecado antes que nascida fortes Virgem Santa nuvem creditoso de Ana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos portas dos anjos Senhoras Sois forte esquadrão contra o inimigo estrela de Jacó refúgio do cristão A Virgem a criou Deus no Espírito Santo e todas as Suas obras com ela as ornou Ouve Mãe de Deus minha oração Toque em vosso peito os clamores meus oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo que a nenhum pecador desamparais nem desprezais ponde Senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado filho o perdão de todos meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre amém sede em meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao Pai ao Filho amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre dizem fim amém Deus vos salve trono do grão Salomão arca do concerto velo de Gedeão íris do céu clara sarça da visão favo de sanção florescente de vara Deus vos escolheu para ser mãe sua e de vós nasceu o Filho de Deus assim vos livrou da culpa original de nenhum pecado há em vós sinal vós que habitais lá nas alturas entendes vosso trono sobre as nuvens puras ouve mãe de Deus minha oração toca em vosso peito os clamores meus oração Santa Maria Rainha dos céus mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo que a nenhum pecador desamparais nem desprezais ponde Senhor em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai ao Filho Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre Amém Deus vos salve Virgem da trindade tempo Alegria dos anjos dá por ex-exemplos Que alegrais os tristes com vossa clemência Porto de deleites Palma de paciência Sois terra Sois terra bendita e sacerdotal Sois da castidade símbolo real Cidade do altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós, Senhora Entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toca em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salvo cidade De torres guardecida De Davi com armas Bem fortalecidas Uma caridade Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Vós que alentastes O sumo Davi Dito curador De Raquel nasceu No mundo salvador Maria no luteu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso amor Com vosso valor Glória seja ao Pai Amém Amém Os espinhos da serpente à ira Vós a quebrantais com vosso poder Os cegos errados vós aluniais Fizeste nascer sol tão fecundo E como com nuvens cobrestes o mundo Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo Filho Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Rogai a Deus vós Virgem nos converta Que sua ira se aparte de nós Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também E é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve, Virgem Mãe Imaculada Rainha de clemência De estrelas coroadas Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estáis de ouro ornada Por vós, Mãe da graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E saúde certa Porta que estáis Para o céu aberta Óleo derramado Virgem vosso nome E os vossos servos Os amam sempre amados Ouve, Mãe de Deus Minha oração Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Humildes oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que em nossa guia Vá de vós adiante E na agonia Vós nos animeis Oh, doce Maria Amém Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua Saúde Do corpo E da alma E que pela Intercessão Gloriosa Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente Tristeza E gozemos Da eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém Que alegria Estarmos juntos Diante da Santíssima Virgem Maria Nesta hora Quero agradecer A Júlia Ao José Lio Ao Luiz Por estarmos aqui E não perca A graça De sempre Se colocar Diante dela Porque ela Escuta O seu clamor Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play